Fotografar ficou muito mais fácil, até mesmo em 3D. Câmera digital SZ10 da Olympus, com 14 megapixels de resolução, faz vídeos em HD, fotos em 3D e você envia seus arquivos para redes sociais pelo cartão Wi-Fi. O cartão Wi-Fi é um tipo de cartão SD que compartilha imagens, sem a necessidade de fios, de qualquer lugar que você estiver. Tem ainda tela LCD de 3 polegadas, zoom digital, super zoom ótico e diversas funcionalidades. Suas fotos agora em 3D, a SZ10 da Olympus faz disparos simultâneos de duas fotos, com pequenas variações de ângulo entre si, formando uma imagem tridimensional. Leve e compacta, está disponível nas cores preta ou prata. E com o recurso Foto Panorâmica, você pode tirar incríveis fotos em 360 graus. Leve sua câmera digital SZ10 da Olympus para todas as suas aventuras.